E é só meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná, o tamanho da manga que nós colhemos aqui, ó, colhemos aqui, ó, quase o tamanho do melão, as pedra de manga, graças a Deus, esse ano ele, ele granou bem, ele deu bastante fruta, apesar que deu chuva de pedra, caiu muitas flores, a gente já colheu, já repartiu com os vizinhos, e agora a gente vai tirar mais, porque tem uma piazada que pula aqui dentro da casa, principalmente quando a gente não tá aqui, a gente já colheu bastante, né, e ó, o tamanho, enche a palma da mão, E eu sempre coloco aqui no pé dela, casca de batatinha, esses resíduos, assim, de hortaliça, eu coloco no pé aqui, ó, e eu creio que isso ajuda também bastante. E agora eu quero ver se eu faço um cercadinho ou de tijolo, pra mim, pra mim sempre colocar adubo, colocar um pouco de calcário, que diz que é bom, né. E eu nunca potei ela, agora já me orientaram a me podar ela, que é bom a gente podar, que daí ele vai dando mais fruto. Aqui, ó, aqui, ali tem mais duas, ó, ali ó, outra grande ali. Aí, ó, você que não é inscrito no canal, se inscreva, você que é inscrito, é, dá seu like, deixe seu comentário. Estamos aí rumo a mil inscritos, já chegamos aí na marca dos 700 inscritos. Ó, vai aperto essa outra aqui, ó. Vai aperto essa outra. Ó, bem grande, tamanho de um melão quase. Tá bom, meus amigos? É um vídeo curto só pra mostrar o tamanho, ó, eu fiquei impressionado com o tamanho desse fruto. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço a todos.